O Reino de Clio Caminhos da História na cidade do Rio de Janeiro hoje vai conhecer dois museus que mostram pra gente os bastidores do poder na República Federativa do Brasil, antes da construção de Brasília. Estamos falando do Palácio do Catete, a sede do Poder Executivo, e da atual Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que era naquele período a Câmara dos Deputados Federal. Vamos conosco em mais uma aventura. Este aqui ao fundo é o Palácio do Catete, que guarda a particularidade histórica de ter sido o local onde o nosso presidente Getúlio Vargas cometeu o suicídio. Vamos entrar e conhecer Reino de Clio nos Caminhos da História. O Palácio do Catete abriga o Museu da República, mas foi, antes disso, a sede do Poder Executivo Nacional, posição que hoje é ocupada pelo Palácio do Planalto em Brasília. O casarão foi construído no século XIX, entre 1858 e 1866, pelo Barão de Nova Friburgo, produtor de café português, em uma área aterrada, conhecida como Caminho do Catete. Após a morte do Barão e da Baronesa, o filho deles, Conde de São Clemente, vendeu o imóvel para a Companhia Grande Hotel Internacional, em 1889, pouco antes do golpe de 15 de novembro. Mas o hotel faliu e foi comprado por Francisco de Paula Mairinque, que o vendeu ao governo federal durante o mandato de Prudente de Moraes, em um momento em que o vice-presidente Manuel Vitorino exercia o posto interinamente. O Palácio do Catete foi sede do governo federal de 24 de fevereiro de 1897 até 21 de abril de 1960, quando Juscelino Kubitschek transferiu o governo para Brasília. Ainda em março daquele ano, JK criou a Divisão de História da República do Museu Histórico Nacional, que funcionaria no Palácio do Catete. A inauguração do museu ocorreu em 15 de novembro de 1960. Dividida em três pisos, a exposição tem no andar térreo as salas administrativas e o salão ministerial, onde o presidente se reunia com os ministros. No segundo piso, há os salões, onde ocorriam reuniões e recepções, uma capela, galeria de vitrais e tetos decorados. No terceiro piso, ficam os aposentos da família do Barão, que depois se tornaram aposentos das famílias dos presidentes. No quarto principal, foi onde o presidente Getúlio Vargas cometeu suicídio, e lá estão em exposição a arma com a qual tirou a vida, bem como o pijama que usava, quando saiu da vida, para entrar na história. Durante o Império, nesta área ficava a Cadeia, e também, curiosamente, era o local onde funcionava a Câmara dos Deputados Imperial. Depois, aquele prédio foi demolido, e foi construído este aqui ao fundo, em seu lugar. E durante alguns anos, funcionou aqui o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados Federal. Vamos entrar e conhecer o local. Hino de Clio, nos Caminhos da História. O prédio que hoje abriga a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é do século XX. No entanto, o legislativo funcionava naquele local desde muito antes disso. O prédio antigo que existia no local, onde hoje está o Palácio Tiradentes, era conhecido como Cadeia Velha, construção do século XVII. Em uma de suas celas, Tiradentes aguardou por três anos pela sentença que o condenou à morte e ao esquartejamento. Durante o período colonial, o prédio também abrigava a Câmara, até que, em 1808, com a vinda da família real portuguesa, fugindo de Napoleão, tudo foi transferido, e o local passou a servir como alojamento dos criados do rei. Em 1822, José Bonifácio ordenou a reforma do local para abrigar a constituinte, de modo que os deputados da Câmara do Império passaram a trabalhar na reformada Cadeia Velha e, neste período, protagonizaram o mais belo momento da história do Legislativo Nacional, que foi a aprovação da Lei Áurea, abolindo a escravidão. O Legislativo permaneceu na Cadeia Velha mesmo após o golpe da República. Em 1914, os deputados foram transferidos para o Palácio Monroe, que não existe mais, pois foi demolido em 1976. A Cadeia Velha foi demolida em 1922 e o prédio atual foi inaugurado em 1926. Durante o Estado Novo, o local abrigou o Departamento de Imprensa e Propaganda de Vargas, tornando-a ser sede do Legislativo Federal após 1945 e assim permanecendo até 1960, quando então se tornou a Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara e, em 1975, com a fusão da Guanabara e Rio de Janeiro, tornou-se a Alerje. Se você gostou do vídeo, já sabe, dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative a sinetinha, porque novos vídeos vêm por aí. Reino de Clio, nos caminhos da história na cidade do Rio de Janeiro.